Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, Oh maravilhoso Jesus, Oh glória, Oh glória, Aleluia, Aleluia, Graças a Deus, Graças a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, Graças a Deus, Graças a Deus, Glória 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 a Deus Aleluia Louvado seja Deus Louvado seja Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia Aleluia Maravilhoso Deus Aleluia Santo Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Graças a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia Aleluia Maravilhoso Jesus Glória Aleluia Aleluia Glória a Jesus Glória a Deus Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Grande Deus. Honrado seja Deus, graças a Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso Deus, aleluia, graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. 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 Obrigado.